Consegui meus cotos proximais, eu fiz a histerosalpingografia, verificamos que tinha esse pedacinho da trompa que se chama proximal. Qual é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte, será que é uma cirurgia? Será que é outro tipo de estudo? Não, o próximo passo é a avaliação do espermograma do teu marido. Ah, doutor, mas eu quero recanalizar porque ele também já tem filhos, eu já tive filhos e agora eu quero ter filhos com ele. E ele já teve filhos e eu também. Como é possível que tenha alterações? Assim como você tem uma pequena alteração, ele também tem uma filha de 4 anos, então ele engravidou 5 anos atrás. Será que 5 anos não fez uma diferença? Bom, então o segundo exame importantíssimo e às vezes até pode ser o primeiro a ser feito, seria o espermograma do marido. E o espermograma do marido tem que ser no lugar de referência, não pode ser no laboratório comum, porque o laboratório comum ele pode ter certas alterações e não necessariamente ele está me dizendo que eu terei um resultado ótimo ou que minha gravidez está garantida com aquele espermograma. Muito importante, fazer um espermograma detalhado, se for possível, num centro de fertilidade, onde eles vão analisar por um biólogo e vai nos dizer, olha, é este o resultado real, é isto que você precisa para engravidar. E aí visitar um especialista e que o especialista diga, doutor, está tudo bem para eu fazer uma recanalização? Ou está mais ou menos? Ou estamos com o espermograma abaixo do normal? Eu sei e tenho certeza que muitas, muitas mulheres fazem recanalização de laqueadura, ou seja, tentam ir para a cirurgia, juntar novamente as trompas, aquele coto com o pequeno pedaço que ficou por fora, sem ter feito um espermograma. Gente, eu posso apostar que tem mulheres fazendo isto. Por quê? Porque eu vejo elas no meu consultório. E eu pergunto, mas antes da recanalização, fizeram um espermograma? E não sempre isto é feito. Mas antes da recanalização, fizeram um espermograma.